Podemos começar. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de amor, de graça e de misericórdia, nós pedimos sua bênção e a sua permissão. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco o dia inteiro, todinho, para que esse dia possa ser totalmente produtivo e o Teu reino seja esclarecido. Que tudo fique bem claro na mente de todos com a Tua ajuda. Que o Senhor conduza todas as coisas e nos oriente em todas as coisas para que seja um dia marcante na vida de todos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar a mesa aqui, Pastor França, Pastor Luiz Cláudio, Pastor Jacob, Pastor João, Luiz, Fábio Góes, Mozart, Dirley, Ah, o nosso querido Luiz Cláudio está muito em ferro. Eu vou explicar a vocês por que esses irmãos estarão aqui. Alex, Carlos Augusto, e também suas respectivas esposas, mas tem que tirar do faroimpo aí para ver quem manda mais e senta aqui. Aí vocês decidem ir, né? Não, não, não acredito, não, 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 não acredito numa igreja machista. É só os homens, não, de forma alguma. Mas também não vejo nenhum problema a esposa permitir que o marido sente aqui. E ela não, porque não tem lugar. Então assim, amém. O som aqui não está legal. Só um som. Ele está indo e voltando.